Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Responde aí! E aí seus baldes, beleza? Esse é o Responde aí, quando eu respondo o inscrito por vídeo, quando é necessário. E nesse vídeo, eu irei responder a Denise Oliveira. Ela que participa comigo pela segunda vez e pede aí a combinação de Libra e Tondo. Sem mais enrolação, vamos lá! Tondo, de 21 de abril a 20 de maio. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Touro combina com Libra. Esses signos combinam bem pelo fato de serem regidos por Vênus, embora de elementos muito diferentes, terra e ar. Touro é mais pé no chão, Libra mais sonhador. Mas ambos são românticos e carinhosos. No amor, o romantismo estará no ar e o amor e sensualidade não faltará entre vocês. Os dois são sexys, sedutores, gostam de carinho, de estar juntos. Isso pode garantir o sucesso da relação. Porém, Touro deve aprender a controlar o lado possessivo, já que Libra detesta cenas de ciúme ou qualquer coisa que tire a harmonia do relacionamento. Na amizade, vocês são parecidos. Gostam de aproveitar as coisas boas da vida. Arte, comida, passeio e viagens. Por isso, podem formar uma ótima parceria e se divertir muitos juntos. A relação terá sempre muitas fidelidade, carinho, dedicação e compreensão em ambas partes. Na escala de porcentagem de 0 a 100, Touro combina a 80% com Libra. Então é isso, seus baldes. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Muito obrigado pelo seu comentário, Denise. Qualquer coisa, estou à disposição. Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo, mais dois vídeos opcionais. E para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui!